Transcrição e Legendas Pedro Negri Alô, é tão bom ver de novo a sua voz E apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, esse só inventei pra se ouvir E pra contar que chorei, o seu ligão tava doendo em mim Ah, eu só menti pra não sofrer Ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Alô, é tão bom ver de novo a sua voz E apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Alô, é tão bom ver de novo a sua voz E apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, esse só inventei pra se ouvir E pra contar que chorei, o seu ligão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria lhe dizer Tô morrendo de saudade de você Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria lhe dizer Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Tô morrendo de saudade de você Amém.